E agora a conversa é com uma de nossas nutricionistas, a Minora, que nos fala sobre os benefícios da pera. Vamos lá! Bom dia, João! Bom dia a você que está em casa! Hoje eu vou falar sobre uma fruta que eu particularmente adoro. Você tem o hábito de consumir pera, João? E você de casa, tem? A pera é excelente para quem está procurando hábitos saudáveis ou emagrecer. Por quê? É uma fruta de baixo índice calórico e ela é riquíssima em água. Então 80% da fruta é pura água. Ela é excelente porque além dos nutrientes que ela é composta, ela também ajuda muito a construir o bolo fecal do nosso intestino, por conter muitas fibras solúveis. Então a pera é um ótimo aliado à alimentação saudável e é um lanche também super gostoso. Colocar uma canelinha, umas lascas de amêndoas na pera, dá todo um charme especial para essa fruta deliciosa. Minora, muito obrigado, valeu e eu vou comer mais pera, tá? Fiquem com Deus, minha filha. Agora fiquem com imagens dessa pera com calda de gengibre que quando nós voltarmos, nós vamos estar na nossa cozinha. Aí você vai cozinhar comigo.